Um por cento todos os dias. Um por cento todo dia, um por cento, tem que melhorar um por cento todo dia. A cada cem dias, você faz um ciclo contrário pra cem por cento do quadro. Isso daqui acontece muito quando a gente toca pizzicato também. Se a gente faz pizzicato com uma esquerda muito... Sua nota, né?